Música Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Fazendo um videozinho aqui um pouquinho diferente Comigo eu posto as coisas boas e posto as minhas falhas também Eu estou parado na beira da pista, tá? Um perigo danado à noite, num escuro Porque eu não consertei o ponteiro de combustível do meu carro O sensor de combustível ali que geralmente das EcoSport primeira geração dá muito problema, né? E a gente deixa não, deixa pra depois isso daí Que a gente vai monitorando pelo consumo do carro No dia que a gente tiver tempo, a gente troca o sensor pra poder voltar a medir o combustível correto Então galera, não deixe pra depois Não confie sempre na média do carro Porque o resultado é esse daqui, ó Eu que dou tantas dicas no canal, eu mesmo falhei E como eu falei, eu posto pra vocês que eu falei Então galera, quem tem EcoSport ou qualquer outro carro, né? Se tiver com problema em ponteiro de combustível Ponteiro de temperatura ou algo do tipo Bora consertar Porque uma hora a situação aperta E detalhe, o carro só vai parar numa situação dessa Na beira da pista Longe de posto de combustível O negocinho do autoban aqui, do SOS ajuda aqui não funciona E a gente fica parado aqui Graças a Deus, o Marcelão, né? Que é o mecânico aqui do canal, do grupo Tá pela região, tá vindo me socorrer Mas fica a dica galera Nunca deixe pra depois Pra resolver um problema Por mais simples que seja Resolva Porque quando o negócio Dá de parar De deixar você na mão Por falha nossa mesmo Por falha minha no caso Acontece nesse estresse aqui, ó Tá vendo? O pobre perigo De a gente ficar na beira da pista Num escuro desse Você não sabe quem tá vindo Você não sabe identificar nada E você tem que ficar pra fora do carro Porque é perigoso ficar dentro do carro Com o carro parado Mesmo que esteja no acostamento É perigoso ficar parado Mesmo com a sinalização lá É perigoso Porque você não sabe o que pode acontecer, né? Você não consegue jogar o carro mais pra dentro aqui Porque tem o guarda-reio Não sei porque tem que ter esse guarda-reio aqui Porque não tem pista pro outro lado Não tem nada Mas enfim, né? Não vamos justificar um erro Que é meu O erro, né? De deixar pra depois Uma coisa simples E se fosse uma coisa cara De trocar O sensor abóia lá no tanque Se fosse caro Tudo bem Mas é uma coisa barata Perto do transtorno Que pode gerar Tá bom? Então fica de alerta pra vocês Uma falha minha Que eu posto também Eu não vou postar somente coisas boas Aqui no canal Eu vou postar falha minha Porque eu também erro, né? Então isso serve de alerta Pra mim E pra vocês também Beleza, galera? Aquele abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço, galera Tchau, galera! Tchau, tchau!